É porque a mesa diretor da Câmara dos Deputados formalizou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de caçar o diploma eleitoral do deputado Boca Aberta, que é de Londrina. Mas a gente parece que tem alguém que é Boca Aberta em Maringá também. Pois é, tá aí uma boa oportunidade pra mudar de domicílio e ser uma boa 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 boa. Não vai durar muito, como mostrou agora o Boca Aberta. E o que ele fez essa semana com aquele relator do processo dele, só antecipou, porque ele foi caçado a partir da Justiça Eleitoral e não daquele processo interno. Esse é o tipo de futuro de político que vive de polêmica, ao invés de trabalhar. Se trabalhasse, se fizesse o arroz com feijão, não ia acontecer o que aconteceu com a Boca Aberta. Aqui é um educado, basta ver o vídeo e perder ontem. Graças a Deus e ao TSE o mandar.